olá galerinha do canal que é corquídea sejam todos muito bem vindos e bem vindas a mais um vídeo do nosso canal querido que eu sei que vocês gostam e eu gosto demais também de vocês, os comentários, os compartilhamentos, as curtidas isso ajuda ao canal crescer, não ajuda em ganhar pão com ovo que até agora nada, nenhum pão com ovo gosta dela mas o que me faz parar para fazer vídeo, gravar vídeo, é a comunhão, é a alegria que eu tenho vocês quando vocês verem esse barulho aqui é pardal, aqui em casa tem pardal demais é muito pardal, eu já até não aguento mais com tanto pardal, mas tomara que eles deixem eu gravar esse vídeo pra ler, é uma agonia, um desespero, olha, tem quem aguente, tem quem aguente um negócio desse, mas vamos lá gente, eu ia fazer um replante de um epidêndron vermelho, esse epidêndron foi um amigo que mandou de Sorocaba pra mim, tem bastante tempo, é da mãezinha dele, ele cultiva mais orquídea assim, valquiriana, labiata, aclande e aí, ele, esse epidêndron é de mãe, aí eu falei, manda pra mim, que eu quero esse epidêndron é um epidêndron vermelho, muito bonito, não sei se vocês vão ver a florzinha dele, que eu deixei aqui ele é muito, muito bonito esse epidêndron, ele é lindo, e estava plantado junto de um vaso de buganvilha buganvilha, primavera, que eu tenho aqui, aí eu digo, vou fazer o replante junto com o meu povo pra eles, apreciar, fiz um replante, é, há poucos dias, não foi, agora vou replantar o meu epidêndron, lembrando, que esse bichinho aqui, sai bastante cake, como as falhanopes, né, como os dendobrim, é, meu Deus, falhou o nome, aqui é semente, como alguns outros dendobrim, denfal, né, e ele sai, sementinho, ó, sai cake, então após, eu mostrar pra vocês aqui, eu vou cortar pra colocar suas raízes dentro do vaso, tá uma torceirinha bonita, né, ele tava com pulgão, mas eu dei uma, uma, uma agitada, dei uma lavada, dei uma limpada nele, então, tá de boa, já passei aqui arco na tesoura linda e maravilhosa, olha pra cada tesoura, aqui, vou cortar o, o bingo do cão, aqui vou cortar, ó, esse cake aqui, de boa, ó, cortei o cake, e vou cortar a floração, pra não tá sugando energia, ai, não corto, não corto, corto, cortei, gente, coloquei, vou plantar o primeiro maior, coloquei aqui, no fundo do vaso, o meu substrato, né, eu coloquei brita, caco de telha, isopor, pra dar uma certa firmeza e drenar, drenar, aqui, no meu balde, eu tenho aqui, uma terra de queimada, né, faz-se queimada, é, nos pastos, por aqui, é tipo uma terra vegetal bem, bem, bem forte, e aqui eu coloquei a, 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 parede de arroz carbonizado, pra dar uma leveza mais na, 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 na terra, e coloquei um produto que eu comprei em feira, chamado, gente, permigulita, é uma coisa assim, aí eu falei com o homem lá, o moço, me deu aí uma vermigulita, ele, não, é, acho que é permigulita, eu falei, vermigulita, remédio verme, mas é, pra ajudar na drenagem do, do, do solo, essa permigulita, então tá tudo aqui dentro, tudo junto, e misturado, então, galerinha, vamos lá plantar, vem menina, chega pra cá, cuja, cuja, cuja que o povo quer ver, pronto, tá aqui, como eu disse a vocês, tá uma torceira bem bonita, né, e eu gosto muito desse epidendo, ele é maravilhoso, ele é muito bonito, bonito por demais da conta, e eu não quero perder, é, esse epidendo porque, raiz perdeu, quebrei, ah, tá, porque foi um presente, da mãe do meu amigo, uma senhorinha maravilhosa, tem o maior carinho por mim, então, é aquela plantinha da vovó, que toda vovó tem, né, aquele epidendo, aquela plantinha que ela cuida com muito carinho, então, se você tem uma planta dessa, você tem lembrança de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa maravilhosa, de um idoso, eu amo muito, é, o bate-papo com pessoas idosas, porque são sábias, pessoas que já viveu, muito, já passou por muita luta, por muita dificuldade, que vocês virem aqui conversar com mãe, vocês pedem pra parar, porque mãe conversa demais que misericórdia, a cada caso, do tempo que descobriram o Brasil, mãe sabe caso, ó gente, tá aqui, ó, plantei nessa terra, tem muita gente que planta aqui dentro, na madeira, no toquinho, pode plantar no toquinho, pode plantar em vaso de barro, em vaso plástico, em substrato seco, eu planto aqui o meu, em terra, é tanto que eu tenho uma torceira de epidendo do Rosinha, ele é plantado no chão, no chão, então, se eles estranharem aqui o epidendo plantado em terra, porque eu aqui, eu costumo plantar o epidendo na terra mesmo, e nunca tive problema nenhum com os epidendo, tem epidendo também de madeira, tem epidendo que eu marrei nesse tubo PVC, que eu marrei ali na frente, já grudou, então, epidendo, ele vai em qualquer lugar que ele achar, aqui, eu vou colocar aqui, porque é terra, substrato é terra, lembrando vocês, que é o, o bendito remite, que eu comprei essas pontas terrestres, vou colocar aqui um bocado, um punhadinho, aqui, ó, junto, no vaso aqui, e depois vou regar devagarzinho, para que ele não venha descer todo, então, aqui que eu estou colocando, viu, e também, colocar meu basacote, que vai ficar, liberando lentamente, os seus nutrientes, fiz isso aqui, aqui, está plantado um, de boa, aqui está um sol, aqui está um calor, aqui está uma quintura, e aqui está um hormasco, lembrando aqui também, tem outro, cake, vou cortar, está vindo floração aqui, talvez não vingue, talvez vingue, então, vou aproveitar, pegar esse que cortei também, vou colocar, raiz, vou quebrar, ah, meu pai, vou cortar raiz, é um choque para muitos, para meninos não, então, vou cortar raiz aqui, e vou colocar aqui, todo mundo, aqui nesse, arranjo, é com carinho, mas não precisa ser aquela coisa milindrosa, que tem pessoas que assistem vídeo de técnica, de plantar orquídea, que o vídeo é de uma hora, uma hora e meia, que você até dá agonia, com tanta coisa, pegando na colherinha, tem pessoas que gostam de fazer isso, mas eu gosto de sujar a unha, de colocar a mão na terra, de colocar a mão na massa, de colocar a mão no chão, eu gosto de melar a minha mão, então, é a única maneira que eu me sinto dono de terra, é com a mão suja, aqui, cheia de terra, essa terra é minha, eu tenho terra, ah, eu me sinto fazendeiro nessa hora, porque a terra está em minhas mãos, eita, quanto trabalho eu tenho aqui hoje, gente, vocês não imaginam o tanto de trabalho que eu vou ter aqui hoje, em casa, viu, ai, ai, pronto, vou fazer o mesmo processo, colocar o punhado de remites, meu negócio é punhado, olha aqui, olha que esse punhadão, pronto, coloquei um punhado aqui, vou colocar um punhadinho de basacote aqui, eu não compro caroço não, jogo aqui e pronto, aí eu vou regar lentamente, para não dissolver muito, aqui, a adubação, pronto, gente, está feito o replante do meu epidêndrico, aqui tem um cake, então, em nome de Jesus, logo, logo, ele vai enraizar, vai ficar bonito, e lembrando que gosta de sol, esse aqui, ó, é a mesma planta, estava na mesma torceira, mas estava pegando mais sol, essa parte aqui, ó, como ele está mais avermelhado, e esse que está mais verde, então, até no sol pleno, esse moço, ele se adapta, viu, então, eu vou colocar aqui na bancada, depois, eu vou colocando aos poucos, aos poucos, mesmo só, quando eu perceber que está enraizando, e está dando seguimento, a sua nova vida, e a sua nova casa, tá certo? Então, aquele abraço, fique com Deus, ainda tem aqui umas, umas coxonilhazinhas aqui mortas, mas está tudo bem por aqui, tá certo, amado? Então, um abraço, dê seu like, seu joinha, fique com Deus, e até o próximo vídeo, tá certo? Abraço!